É agora que é a hora, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim, cra... Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Tudo bem com vocês? Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Você aí que ainda não é inscrito no canal, aceite o meu desafio. Assista três vídeos seguidos, se você gostar do conteúdo, se inscreva e não deixe de marcar o tal do sininho para receber todas as atualizações. Aproveita enquanto o YouTube ainda é de gra... Ah Márcio, reage a Gabriela Rocha. Ah Márcio, reage a Gabriela Rocha! Agora, tem uma coisa, muita gente me pede para falar dela, por exemplo, mas não manda link de vídeo ao vivo. Então eu peguei o vídeo que eu achei aqui. Depois vocês não vêm reclamar comigo não, porque eu escolhi o vídeo errado não, hein. Não é nada igual, não é nada melhor. Aqui é bem ao vivo mesmo, tá de longe. Ela tem um pouquinho na voz, né? Ó, o arzinho na voz. Será que ela já teve algum problema nas pregas vocais? Ó. Veja que quando ela tem que cantar com pouco volume, o ar aparece mais, ó. Aqui, ó, ao vivo cantando. É isso que eu quero ver, uma coisa assim, mais amadora. Amadora no sentido da filmagem, não da voz. Do espanhol, tá? Porque nós temos muitos projetos em espanhol para no que vem, porque não hablas, não. Abra o espanhol. Mas, hablarei, tá? Vem para a Miami, que você vai aprender a falar rapidinho. Olha a respiração dela. Ela tá sentada. Ela tá sentada. Ela tá sentada. Ela, quando vai para o agudo, evita fazer notas muito preenchidas. Ela puxa um pouco para dentro, né? Faz uma voz mais suave, para evitar uma nota berrada. É uma característica da maneira dela cantar. Aqui ela tá com bem menos ar na voz do que aquela gravação que eu vi antes, que eu falei para vocês do ar na voz. Deve estar com a voz mais descansada aqui, né? Eu tô falando desse ponto especial do ar na voz, é que são as coisas que a gente tem que perceber. Quem dá aula de canto tem que perceber essas coisas. Tem que ver se aquela voz tá estressada, se aquela voz é sempre estressada porque fala demais ou fala errado, né? Usa a voz para falar de forma errada e acaba ficando com um arzinho na voz na hora de cantar. Tudo isso, o professor de canto tem que saber avaliar. Gente, calma! Nossa, gente! O que é isso? Olha, tem que tomar cuidado, hein, Gabriel? Uau! Ela se entrega demais! Enche-me, enche-me até transportar pra onde? Olha, eu tô impressionado com a entrega. Olha, ela se entrega demais! Tem horas que ela canta muito pra fora. Isso deve fazer muito bem pra ela, deve fazer muito bem pra quem assiste, mas não deve fazer muito bem pra voz. Tem horas aqui que me parece que ela não tem freio de mão. Ela vai, se joga e pode prejudicar um pouco a voz. Confesso que hoje foi um dia bem cansativo. E eu tava tão cansada. A voz. Ela tá rouca. Porque ele me dá mais uma oportunidade de simplesmente adorá-lo. Nós viemos encontrar o nosso amor. Nós viemos encontrar a razão da nossa vida. Uma vez, Deus. Eu tô colocando essa parte falada. Por isso, sinta-se a vontade entre nós. Pra gente ouvir a voz rouca falando. Vem com a sua glória, Deus. Vem com a sua glória, Jesus. Ela tá bem rouca. Vem para prostrar. Vem para... Ó. Coçou. Ela não tá bem. Ela tá meio estressada. A voz tá muito estressada. Vem para... Ela pode ter ficado gripada. E aí isso contribui. Você acaba tossindo. Acaba machucando. Inflamando mais ainda. Para mim eu vim. Eu vim para adorar-te, Deus. Vim para prostrar. Deus. Agora vou for... És totalmente amável. Totalmente digno. Isso pode consagrar. És maravilhoso. Para mim. Rega suas mãos. Ele diga. Eu vim para... Aí eu vou andar lá pra frente pra gente ver como é que vai estar essa voz cantando, né, lá no final. Porque isso aqui, pra gente, tudo bem, é legal ouvir, eu fico aqui assistindo, hipnotizado, mas a gente tem que ter uma didática aqui. E eu quero mostrar pra vocês, usar aqui como exemplo, o esforço vocal que ela tem feito, né. Aqui me parecia estar bem cansada com a voz, com a voz bem estressada. E pra gente deixar aqui alguma coisa de aula de canto pra vocês. Eu quero ouvir a voz dela mais pro final do vídeo, pra ver como é que ela se sai mais aqui pro final do vídeo, por aqui. Eu quero ver a voz dela aqui, ó, nesse pedaço. Me sustentas em minha dor Eu achei que ela tá sem voz. E a visão da tua face É tudo o que eu preciso E a ti direto Essa é a parte mais perigosa. Vai valer a pena Vai valer a pena E o vídeo saiu de 5, ó Tá quase 5 pra mim Vai valer a pena A pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena A pena Vou mais pra frente Gente, o passado Tá tudo lá Todas as vogais A vibração da voz tá aparecendo O ar na voz diminuiu E para tudo sempre Nós iremos te adorar Ela tá quase uma hora falando e cantando E a voz melhorou Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Nós iremos te adorar com todo o nosso amor Quase uma hora Falando, falando, falando Cantando, cantando E tudo lá em cima No talo O tempo todo Não é nada com um pouquinho de volume Baixinho Notas graves Não É tudo lá em cima O tempo todo Toda vez que eu trago pro canal Esse tipo de conteúdo Que vocês me pedem pra reagir Eu fico chocado Eu tô bobo com a força dessa mulher Como é que ela chega no palco aqui Cansada do jeito que ela chegou Com aquela voz rouca E de repente eu me surpreendo Com uma pessoa que tinha tudo pra terminar Essa apresentação completamente rouca E não está Está melhor do que quando entrou Eu não sei explicar isso Desculpa Eu não sei o que dizer E já que eu não sei o que dizer Eu quero saber A sua opinião Deixa aí embaixo O seu comentário E você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva E não deixe de marcar o tal do sininho Para receber todas as atualizações Continue no canal com a gente Porque aqui embaixo na descrição Tem um monte de exercício de canto Um monte de conteúdo lá Pra você assistir Tem uma tirinha branca Que passa aqui de vez em quando Tem um monte de vídeo lá também E vão aparecer umas janelas aqui Que você pode clicar pelo seu celular E pelo seu tablet Vídeos engraçados Vídeos divertidos Temas variados sobre música Porém O conteúdo mais importante desse canal São os exercícios de canto Eu sou o Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau